E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal aí, hoje eu tô aí, o conteúdo do vídeo com drone, tá aí o dronezinho ó, esse dronezinho aí, vamos largar ele no morrão aí, quem quiser já deixar o like, se inscrever pra fortalecer o canal aí, só agradeço aí, hoje nós estamos ideando fazer uma trilha no meio do matão, no morro, lá numas pedras lá, numa pedra que aparece no meio do mato lá, e aí eu quero já erguer o drone antes, levar o drone lá primeiro, pra depois nós subir a pé lá, fazendo essa trilha no meio do matão, e lá em cima vamos fazer vários vídeos de drone também se der né, porque pra erguer o drone tem que ter um lugar né, eu quero dar uma controlada nela lá, se tem como, e é isso aí, sejam todos bem-vindos, bora lá pro vídeo então, ó, e nós já temos aí ó, isso aí fica em Sertão, Santana, Rio Grande do Sul, Morro do Emboaba, Rui Ramos, e é isso aí, temos juntos, bora lá então, largar esse dronezinho pra voar, tá aí eu e o Jonas aí ó, o Jonas velho, meu parceiro também dos vídeos aí, e é nóis, ok, então, bora lá então. Música 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 Música